Claro, oi, Pombogira, mas ela é Pombogira aqui, aqui ou em qualquer lugar, mas ela é Pombogira aqui, aqui ou em qualquer lugar. Cuidado, moço, Pombogira é um perigo, ela é Tatamulambo, mulher de sete maridos. Pra ser rainha não é só sentar no trono, pra ser rainha tem que saber governar. Pra ser rainha não é só sentar no trono, pra ser rainha tem que saber governar. Sentada no seu trono, mandaram lhe chamar, e boa noite, gente, Maria Padilha é Mojubá. Sentada no seu trono, mandaram lhe chamar, e boa noite, gente, Maria Padilha é Mojubá. Tentaram me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno Quem quiser matar, que mata Que beber, eu bebo mesmo Eu vim aqui pra falar com a pombogira Pra ela fazer um amor voltar pra mim Eu disse a ela que a saudade me apavora Eu pergunto a todo mundo aonde é que ela mora Eu disse a ela que a saudade me apavora Eu pergunto a todo mundo aonde é que ela mora Eu vim aqui pra falar com a pombogira Pra ela fazer um amor voltar pra mim Eu disse a ela que a saudade me apavora Eu pergunto a todo mundo aonde é que ela mora Eu disse a ela que a saudade me apavora Eu pergunto a todo mundo aonde é que ela mora Hoje eu vou passar no cemitério Sempre foi maior mistério saber se ela mora lá Hoje eu vou passar no cemitério Sempre foi maior mistério saber se ela mora lá Cova 66, corredor 40 Padilha levantou, quero ver quem aguenta Cova 66, corredor 40 Padilha levantou, quero ver quem aguenta Que pombogira malvada Por que mataste o rapaz? Pombogira malvada Por que mataste o rapaz? O homem mata e vai preso Padilha mata e não vai O homem mata e vai preso Padilha mata e não vai Lar, oi, salve todas as pombogiras